Eu sou as gotas da chuva Eu até pensei se é meu corpo com uma hora insegura Então me diz como é que cura Quero uma saída, andei ao corredor e não vi ninguém na minha vida Comprei a autoestima, estima-se que mesmo jovem tô sujeito a ser suicida E pá que não bate bem pra mim e pros outros Eu sou ninguém da minha sombra, sou refém Segurando esse culpado, eu que manter Sonhos tão distante alcançar e já quando há um som trouxe a mim E aí E aí